Série número 4 Nada na pista 1 do Náutico de Leiria Joana Ervilha Na pista número 2 do Lagoa Académico Clube Inês Sá Na pista número 3 do Vitória Sport Clube Maria Manuela Ferreira Na pista número 4 da Académica de Coimbra Maria Urbano Na pista 6 do Leixões Sport Clube Maria Fernandes Na pista número 7 da Académica de Coimbra Ana Cláudia Gomes Na pista número 8 do Leixões Sport Clube Filipe Reis 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 Obrigado. 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 E a vitória nesta série para a pista número 1, Joana Ervilha, do Náutico de Leiria, com o tempo de 6'31'56, logo seguida de Maria Urbana, da Académica de Coimbra, na pista 4, com 6'31'65, terceiro lugar para Maria Manuela Ferreira, do Vitória Sport Club, em 6'37'32. De 26 a 28 de janeiro, a Piscina Municipal das Caldas da Rainha, recebe o Campeonato Nacional Open de Inverno Master. Sexta-feira, 26. Primeira sessão às 11 da manhã. Segunda sessão às 15h45. Sábado, dia 27, primeira sessão às 9h30, segunda sessão às 15h45. Domingo, dia 28, primeira sessão às 9 da manhã, segunda sessão às 15h45. Acompanhe em direto em natacautv.pt. Para mais informações, visite o site www.fpnatacau.pt. Domingo, dia 28, primeira sessão à 10h46. A CIDADE NO BRASIL